O primeiro da igreja na paz do Senhor Aleluia Está muito bom estar aqui esta noite Aleluia Realmente o Senhor está nesse lugar Glória a Deus E muitos não sabem que esse lugar É onde habita o Senhor Porque a palavra dele diz Que onde estiver dois ou três reunidos Sobre tratando as coisas dele Ele está presente E aqui não tem só dois, três lá Tem um número bom de irmãos esta noite E a gente já vê Como disse o Geraldo Fraga O pastor Geraldo Fraga O pastor falou Que olhando os rostos dos irmãos aqui A gente já veja os rostos brilhar Pelo Espírito Santo de Deus Amém? Está tão bom aqui esta noite Vamos abrir então a Bíblia Aleluia, graças a Deus Deus tem nos dado uma palavra aqui Muito maravilhosa Abre lá em um livro de Jesus Cristo Aleluia Evangelho de Jesus Cristo Conforme escreveu João No capítulo 6 6 de João Capítulo 6 E versículo 66 Evangelho 2 de João Capítulo 6 Capítulo 6 E versículo de número 66 Aleluia Esperar Porque alguns irmãos ainda estão Abrindo a Bíblia Eu quero já Enquanto os irmãos ainda não acharam Quero agradecer A evangelista responsável pelo culto esta noite Elias tem que confiar a nós A gente é muito grato a ele Não porque ele é meu cunhado Mas ele me deu a irmã dele Mas é porque a gente tem uma amizade muito estreita É muito querido A gente conhece ele há muitos anos E é uma bênção de Deus Não sei o que ele achou em mim Que deu a irmã dele para mim Mas Deus faz coisa Coisa que até o homem O homem não acredita que Deus faz Eu sou muito alegre Por entrar nessa família tão maravilhosa Que são os morais Sou muito alegre por isso Quem achou diga amém Diz assim a palavra do Senhor A vista disso Muitos dos seus discípulos O abandonaram e já não andavam com ele Então perguntou-lhe Jesus aos doze Porventura quereis também vós Outros retirar Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor Para quem iremos Tu tens a palavra Da vida eterna E nós temos crido e conhecido Que tu és o Santo de Deus Replicou-lhe Jesus Cleito Que é quase anexado A esta mensagem esta noite Que se retiraram Quando Jesus estava lá No jardim do Jerseco Se retiraram E aqui também não é diferente Jesus estava dando um sermão Eu acredito que é um sermão Para alguns Era muito Apimentado Como se diz Que Jesus estava falando E não é diferente Nos dias de hoje Quando tem uma palavra Um culto de oração De ensino São poucos que vêm Mas se marcar uma festa na igreja Uma festa Um come-se pep Isso aqui fica pequeno Da igreja E assim Jesus estava Dando um sermão Tão maravilhoso Que muitos Foram se retirando Se retirando E Jesus olhando Para os seus Apóstolos Que estavam acompanhando Ele disse Vocês não querem Também sair Pode ir fora Se vocês quiserem retirar Se retirem Não querem ir junto com eles E Pedro Olhando e disse Senhor Para onde iremos nós Se tu tens A palavra Divina eterna E se fosse dar um tema Esta noite Nós ia votar É o seguinte Se tivesse tempo Mas o tempo É resumido Eu colocaria um tema assim Sem Jesus Não dá Sem Jesus Não dá Tem um hilo Até que diz Sem Jesus Não dá Aleluia Olha aqui Temos aqui Seis Seis É Seis prejuízos Sem Jesus Nós temos aqui Seis prejuízos Nesta mensagem Seis Prejuízos É Sem Jesus Olha só Podemos deixar o Senhor Mas onde encontraram alguém Ou algo melhor Aonde você pode encontrar melhor que Jesus Se você deixar Se você deixar esse Jesus Eu faz 56 anos Eu não deixo Eu sempre digo Eu não deixo esse Jesus Só se ele me Só se ele me jogar fora Só se ele me empurrar Senhor Jesus me empurrar Me larga E eu digo Não, não te largarei Não, jamais E ele não faz isso Ele não faz isso Aleluia Louvado seja Deus Se você dá um passo Para ele Ele dá dois Para você Glória a Deus Se você dá dois Ele dá quatro Para você Aleluia Se você deixa de ser fiel Ele nunca deixa de ser fiel Glória a Deus Ele é o mesmo Ontem e hoje Eternamente Glória a Deus Aleluia Glória a Deus A gente vive na igreja Às vezes assim Ficamos tão chocados Porque a gente é difícil De perder culto Em reuniões Na escola dominical A gente fica Às vezes chocado Quinta-feira então Os bancos vacilos Aqui Aleluia O povo não quer mais Se alimentar Da verdadeira palavra De Deus Que é Jesus Cristo Aleluia Parece que se encheram Parece que Já saciaram Já sumberam Já sabe de tudo Aleluia Glória a Deus E eu Parece assim O dia que eu não venho O culto Parece que falta Alguma coisa Na minha vida Aleluia Falta Falta Alguma coisa Cada dia Que tu vem À igreja Algo diferente Tu aprende De Jesus Cristo Sempre ele tem alguém Algo Para te falar Sempre tem algo Aleluia O segundo ponto Que sem Jesus Não dá Olha só Para onde você irá Quando o pecado Pesar sobre você Aonde você vai recorrer Quando o pecado Pesar do trono É só em Jesus Cristo Irmão Ele é a solução Ele é o autor De nossa salvação Olha Não tira os olhos De Jesus Aleluia Não sai do lado De Jesus Que nós estamos perdido Aleluia Terceiro ponto Para nós morrer Para onde você irá Quando o Espírito Santo Revelar As coisas escondidas Meu Deus Isso é tremendo Aleluia Para onde Aonde você irá O salmista diz Para onde eu irei Aleluia 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 Para onde eu irei Aonde eu for O Senhor está com seus olhos Aleluia Aleluia Não adianta Ninguém Se esconde De Deus Aleluia É verdade Aleluia E a fé Conta-nos Uma certa Feita Um acontecimento Que tinha um casal E a menina aceitou Jesus E o pai não queria Que falasse dentro De casa De Jesus Não queria Não queria Ficou Revoltado Com a filha Não fala Desse homem Aqui na minha casa De Jesus Cristo Aleluia Mas ele sempre Mas ele sempre Ele sempre ouvia Aleluia O hino Sempre Ele escutava o hino Da filha E falava de Jesus O nome de Jesus E ele disse Eu vou sair de casa Eu vou para bem longe Que aonde Eu não posso ouvir Falar de Jesus Jesus E ele foi Ele foi Ele foi Ele olhou assim Muito longe Que ele foi Olhou um monte Bem alto Bem alto Ele disse Eu vou subir Daquele monte Bem alto Que lá Eu não vou ouvir Falar a palavra Jesus Olha o que Jesus Faz para salvar o homem Não adianta fugir Ele subiu Escalou Aquele monte alto Escalou Ele sai Aqui Ninguém fala De Jesus Para mim E ele virou assim Estava escrito assim Jesus te ama Naquele paredão Estava escrito Jesus te ama Aí ele teve que se converter Ele disse Não, não Não adianta fugir de Jesus Ninguém Ninguém foge De Jesus Aleluia No quarto ponto Para onde você irá Quando se sentir Desesperado Consigo mesmo Olha só Para onde Para onde você irá Sem Jesus Não dá Sem Jesus Por isso que ele não diz Sem Jesus Não dá Não dá Aleluia Ele é a nossa força Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Bem presente Na hora da angústia No quinto ponto Diz assim Para onde você irá Quando perder o que você mais ama Aleluia Medita nisso Para onde Para quem você vai recorrer Quando perder aquilo que você mais ama Se não for Jesus Cristo O nosso Salvador É ele que tem o único Consolo Uma certa vez Uma viúva Estava saindo Do lugar Levando o seu único filho O marido já tinha morrido E agora o único filho E aquela manhã Outra multidão Estava entrando Já pensou Alguém dizia assim Para alguém Que perde Um filho Um antiparente Querido E alguém dizia Para você Assim Para alguém Não chore Não chore É só quem É só Jesus Que disse para aquela mulher Mulher Não chore Porque ele sabe O que está fazendo Aleluia 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 Para aquela mulher Já tinha perdido tudo Tudo, tudo, tudo Ela achava que Não adiantava mais nada Não tinha mais esperança Aleluia E Jesus Esse Jesus Que eu li aqui Esse Jesus O novo Jesus Chegou Mulher Não chore Não chore mais Aleluia Louvado Seja Deus E ele só tocou Ele só tocou Ele não fez mais nada Diz uma palavra Que ele só tocou No esquife E disse Manceiro Levanta Te anda Isso é poder É o único Que tem poder Para solucionar O teu problema É só Jesus Cristo Aleluia Sexto ponto Para encerrar Para onde você irá Quando precisar De graça Na hora da sua morte Aleluia Aleluia Aonde você irá Aleluia Quando a morte Bater Como diz aquele homem Na Bíblia Aquele homem Rito Milionário Cheio do dinheiro Eles não precisam Mais nada Agora eu vou Eu vou ver Eu vou derrubar Tudo que eu tenho Todo prédio Tudo celeiro Porque eu não tenho Onde botar mais o dinheiro Eu vou Mandar quebrar tudo E mandar fazer de novo Tudo Só para gastar o meu dinheiro E depois eu vou Deitar numa sombra E vou dizer Minha alma Afoga-te Descansa-te Aí Vem uma voz Do céu E disse Louco Aleluia Se esta noite Pedirão a tua alma Para quem será Aleluia É só para Jesus Vamos recorrer a ela Aleluia É como diz o pastor Geraldo Se fosse falar Nós iríamos Até a meia noite Porque Aleluia Eu sou um Uma testemunha viva Que eu Fui arrancado Fui tirado o câncer Jesus tirou o câncer de mim Eu estava morto na cama Morto Com caixão atrás da porta Só esperando Bater os últimos As últimas batidas do coração Aleluia Todos parentes em volta Porque eu já ia partir Aleluia Mas Jesus Desceu do meu quarto É Com todo o poder Esse Jesus Que eu sirvo Que nós servimos Aleluia Desceu do meu quarto E arrancou o câncer inteirinho Graças a Deus Maravilha de Deus Aleluia E eu pedi comida No outro dia de manhã E a minha mãe ficou apavorada Dispou Está morto Porque Três dias antes da morte Pede comida E até hoje Eu estou pedindo comida Tchau